Isso é Pongolov na área, mas se vê drum Quem duvidou, isso vai dar bum Esse mambo, esse mambo, esse mambo vai dar bum Da Pongolov te lembravas né? Eu é, eu é, eu é, eu é Sei que desta tu não esperavas né? Eu é, eu é, eu é, eu é Meu estilo que pisavas enquanto o meu brilho observavas Palavras feias, rogavas e agora até mudo de sotaque Massacre, no black, contra-ataque, da crack, abacuque Tá fac, o meu look é fac, meu toque, dá choque Sem retoque, não provoque, o meu coduro não é rock Mas tem power de um eletrochoque Esse mambo, esse mambo Atrofio Isso vai dar bum Vai dar bum De regresso ir na área, rimas funcionam como indumentária Presença mais que necessária Assumo o beat que se segue Atrofio fica na história Ocupará tua memória Acompanha esta trajetória Só dá-me a pongo do Wege Wege Acompanha 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 E tu vai dar tudo Música 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 Música